RD7CDs 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 Se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina o Manoel, olha a tropa Os meninos que estão, olha aqui Caça a mobilagem, a gente financia Paga em duzentas, parcela E junta dinheiro, toca o carro Devido, já tá fora, calvinha o caramba E daqui alguns anos Se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino Juntando bola, elas deitando a minha maneta Juntando bola, ela deitando a minha maneta Ela tá virada, pela madrugada Senta, concentra, mexe bem gostoso Mostra que tu representa Senta, concentra Mexe bem gostoso que o papai te arrebenta Entra, corre, entra, empina e senta Vem devagarinho, mostra que tu representa Hoje ela tá virada, pela madrugada No estudo de santinha de santa Não tem nada, sempre preparada Pra qualquer parada Traição do ex te deixou revoltada Bateu na minha casa, toda perfumada Dizendo que minha voz te deixou excitada Então entra, 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 enfoca essa mágoa Vem que hoje a noite é sequência de ventada Então senta, concentra Mexe bem gostoso que o papai te arrebenta Entra, corre, entra, empina e senta Vem devagarinho, mostra que tu representa Então senta, concentra Mexe bem gostoso que o papai te arrebenta Entra, corre, entra, empina e senta Vem devagarinho, mostra que tu representa Mateus Gravações RD7CDs A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas no final é sempre igual Você me faz voltar atrás E este perfume no corpo e um sorriso Deixa o louco com a intenção de provocar E como é que eu amo Que a gente fez amor Era pra terminar que disse que eu consigo Que a gente fez amor Como se fosse o último pedido Que a gente fez amor Era pra terminar que disse que eu consigo Que a gente fez amor E este perfume no corpo e um sorriso Que me deixou todo com a intenção de provocar E como é que eu amo A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas no final é sempre igual Você me faz voltar atrás E este perfume no corpo e um sorriso Que me deixou todo com a intenção de provocar E como é que eu amo Que a gente fez amor Que a gente fez amor Era pra terminar que disse que eu consigo Que a gente fez amor Como se fosse o último pedido Que a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar que disse que eu consigo Que a gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E este perfume no corpo e um sorriso que mexe A intenção de provocar E como é que eu amo Que a gente fez amor Que a gente fez amor Que a gente fez amor Paraíto, para Lázaro Cuide o som Vem, vem, vem Vem, vem. 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 Vem, vem.